Pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra trazer um vídeo muito bacana, muito legal, onde basicamente temos vários portais aqui atrás E não podemos escolher o portal errado do SCP, porque pode ter vários SCPs esquisitos e poderosos, meu parceiro Tipo 096, que é muito forte, tá ligado? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo de SCP aqui do canal, beleza? Tem bastante SCP aqui no canal, então se inscreve, beleza? E tamo aqui o meu amigo Paulinho, cadê o Paulinho, meu parceiro? Cadê ele? Cadê o moleque? Que isso, velho? Que negócio que é esse, Paulinho? Que estranho é isso? Eu não tô conseguindo respirar nessa armadura aqui, Nitron Como assim, mano? Meu Deus do céu, Paulinho É só tirar o bobo, vamos pro vídeo, que depois a gente vê esse negócio Ok, Paulinho, olha só, aqui na nossa frente temos o Antoninha, que é o meu parceirão, o nosso selecionador profissional, meu parceirão E você está pronto aqui, Paulinho, para começarmos aqui as escolhas aqui para cada lugar, meu parceirão Você está preparado? Dá licença, dá licença Você tem certeza disso, Paulinho? Tá louco? Olha Eu não tenho certeza de nada Vamos ver se vai dar certo Você vai tentar atirar nele? É, não foi muito bem não, Paulinho Oxi, tá bom então Não foi o tiro, desisto, desisto Vai, eu vou apertar, ó Tá bom, você perdeu Foi o marrom, marrom Tá bom, vai, peguei o marrom aqui Paulinho, lembrando uma coisa aqui, velho Aqui atrás está cheio de SCP, velho Tem uns SCPs que são bonzinhos, tá, né? São SCPs fracos e tem SCPs ultra poderosos Então temos que tomar cuidado, tá ligado? Tem que tomar muito cuidado, então, tem que fazer a escolha perfecte Exatamente, meu parceiro Tem que tomar cuidado aqui Vai, o seu é o azul, beleza, meu parceirão Tá, o meu é marrom Tá, vamos no meu aqui primeiro, Paulinho Vamos pegar aqui e a gente tem que derrotar eles Mas na hora a gente coloca as armaduras Quem foi, quem foi? Quem foi? Vou conferir, vou conferir se está tudo bem aqui, calma aí Você vai dar uma bisonhada aí, Paulinho Pode ir, pode ir, pode ir Tá tudo certo, tudo certo, tudo certo Tudo certo, tudo certo Então tá bom, eu vou dar uma entrada aqui, eu vou dar uma entrada aqui Boa, 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 meu parceiro Entrei aqui no portal do SCP e tem uns Ô, Paulinho, esse aqui é você que pegou aquela hora, lembra, Paulinho? Eu acho que é até isso aqui, na verdade O outro que é o meu, eu acho Qual que você pegou? Olha na minha... Velho, eu tô cerrado, velho Logo de cara Cara, eu peguei o 096 de cara, mano Olha isso Paulinho... Não, 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 você esqueceu de te falar uma coisa O que que foi? É ele na forma de gelo, mais poderoso ainda Nossa, é a forma de Frozen dele, a forma de gelão dele, meu parceiro Que isso Paulinho, vamos fazer o seguinte aqui Pega o seu já aqui, aí a gente vai lá e enfrentar ele depois Meu Deus do céu, cara Ah, fechou, fechou Quer olhar aí se tá tudo tranquilo por mim? Deixa eu dar uma olhada, vou dar uma olhada, Paulinho aqui A gente se preocupou que a gente é amigo, tá ligado? Aqui, Paulinho, você fez por mim, eu faço pra você aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó É, parece que tá tranquilo aqui, Paulinho, pode entrar Tá tudo certo Tudo bem, tudo bem, obrigado É tipo o Mib aqui, né? É tipo o Mib, tem que olhar antes pra ver se tá o seu aqui Tem que fazer um testezinho, um testezinho básico aqui, né, parceirão? Ô E qual que é o seu veio? Tá certo não, tá certo não, bugou Bugou Qual que é o seu? Qual que é o seu? Qual que é esse? Qual que é o número desse? Mano, esse aqui é o SCP-106 o número dele Meu Deus do céu, cara Olha, o Bers é muito poderoso esse daí, Paulinho Meu Deus, tá lascado Se eu não me engano, Nitro Esse aqui é um velho que atravessa a parede e leva você pro mundo do limbo É, não gostei não É tipo o homem do saco, entendeu? Só que ao invés de colocar você dentro de um saco, ele te joga pra outra dimensão Ai, você tá ferrado, então Mas vamos lá Paulinho, deixa eu colocar aqui minha armadura aqui, ó Armadura de batalha Isso tá colocado, meu parceirão Agora SCP-096 Do gelo Que ajuda? Paulinho, ele tá chorando pra essa união Que isso? Ele tá se atacando, Paulinho Toma, sai do Paulinho Sai do Paulinho Ai, Paulinho É, eu tô vendo aqui Marcelão Cara, ele é muito, fala muito alto, velho Atira nele, Paulinho, atira nele Toma Sem vergonha Caraca, tio Cara, ele fala muito alto Ele é muito forte Deixa eu abaixar o soninho aqui, ele fala muito alto Caraca, ele é louco na cabeça Caraca, ele Paulinho, ele é muito maluco na cabeça Meu Deus, cara Ele é muito rápido, Paulinho Que isso? Toma, toma, toma Toma, tiro Toma, meu tiro, meu parceirão Toma, tiro Vai levar bala, vai levar bala Toma, toma, toma Toma Deu uma snipada nele Deu uma snipada Deu uma snipada Boa, Paulinho Deu uma snipada Eu não tô tirando nele Não funcionou, não Cara, ele é imortífero, velho Ele não morre, cara Ele é imortífero, ele é imortífero Cara, ele não morre, cara Que isso? Que isso? Que isso? Cara, ele tá quebrando tudo Gente, gente, tá bom Relaxa, vou colocar minha armadura Ah, tá Agora tudo bem Ah, não deu tempo Não deu tempo Ele não quis deixar, não Oh, que isso, Paulinho? Cheguei, Micron Cheguei, caminhonaguro Tô na verdade Acho que não dá pra esperar direito Tô na verdade Toma aqui Chiu, 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 tchiu, chiu, tchiu Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Cara, ele quebra tudo no chão, velho Não deu certo Ele faz muitos pilos Que isso, velho Não deu certo, não deu certo Não deu certo Percebi, Paulinho Percebi, Paulinho Percebi Eu acho Eu acho que é melhor você desistir, né Porque ele já tá Olha o que ele tá fazendo aqui já com o mundo É, eu desisto, velho Realmente eu desisto aqui, meu parceirão Cara, eu vou fazer o seguinte aqui, ó Vou aqui dar dificuldade aqui Pera aí, ele morre aqui agora Pera aí Não, ele não morre, tá bom Cara, ele tá te atacando Tem que dar barra aqui, arroba aí Tá, eu vou dar barra aqui, arroba aí, então Pera aí Porque, cara, ele é imortível Eu vou prender você, barra aqui, arroba aí, por favor Cara, que eu vou tirando ele enquanto nisso aqui, ó Tá, vai Vai lá, vai lá É, eu não consegui, né Acho que ele não tá Acho que ele não tá facilitando o seu trabalho, Paulinho Cara, eu não tenho bala de Negev aqui mais Eu tô falando Foi? Banido? Foi? Eu fui banido? Foi, 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 foi Ele foi embora, foi embora, Paulinho Agora, Paulinho, lasca o teu aí, Paulinho Lasca o teu aí Ó, mete bala, parceiro Vai lá, boa sorte Fez uma escultura de arte aqui, assim, ó É, ele... Vamos vender isso aqui pro Louvre, tá ligado? Lá pro museu O cara mandou uma... Um let it go aqui, tio É, ele é maluco Mas vamos lá, Nitrão Como é que faz pra carregar arma aqui? Boa pergunta O meu eu já vi carregado É, a minha também Que é uma da minha Não sei, sim, mas é que... Não é possível, eu tô falando Right click, right click Aqui, ó Tá bom Opa Desculpa, vai lá, Paulinho Vai, vai, era tua Ah, eu consegui Era tua, era tua Ah, eu consegui, eu consegui, consegui Vai, pode, pode Vai lá, vai lá Perdeu meu não Um, dois, três e... Vamos ver Eita, nós Que piso que é esse, mano? Que isso? Meu Deus do céu Qual é esse nome que você falou, Paulinho? Eu acho que ele é imortível Eu acho que ele é imortível Eu não consegui ver a cara dele, velho Vem cá, deixa eu ver o cara aqui, filhão Deixa eu ver o cara aqui, filhão Não queira, não queira Meu Deus do céu Que isso, cara Cara, ele parece muito piscopatão, né, velho O cara, ele vem assim Na gente, né, velho Tipo, de um jeito mó Tipo Ele é muito forte esse aqui Suave, né Ele parece que mó tá Tipo Que isso? Ele invocou os bichos dele, Paulinho Meu Deus do céu, cara Eu falei que ele spawnava os bichos loucos Eu falei Calma, calma, calma Calma, calma Tô tchando nele, tô tchando nele Paulinho, por favor, não Meu Deus do céu, mano Ele é muito poderoso, cara Que isso? Eu acho que ninguém ganhou essa aqui, Nitrão É, considere-se Olha que louco Eu ganhei uma Eu consegui uma outra arma também Ah Que legal Tá bom, então você desiste daqui, Paulinho Pera aí, eu tenho só uma 12 aqui Será que essa rapaz vai matar ele? Não, mano Tô tchando nele, tô tchando nele, Paulinho Tô com uma 12 aqui na cara dele Toma na cara dele Toma Filhão do céu Você me matou Matei você, mas eu não consegui matar ele Paulinho, deixa quieto Dá barra aqui, eu roubei, Paulinho Não deu certo É, não dá, mano Que bicho, ó Eu acabei com o bicho dele lá Mas com esse aqui não tem como não, velho Pronto Oh, banei ele, banei ele Pronto, tá banido Foi banido, foi banido, meu parceiro Tá, vamos para os próximos aqui, Paulinho Que já foi complicado de primeira sim, meu parceiro Vai O meu primeiro Meu outro aqui foi a lã amarela Paulinho, vai lá Aperta o seu, meu parceiro Posso ir? Pode, pode Um, dois Go Agora que eu percebi Você tá acostumado com essa máscara Eu falei, agora que eu percebi Você tá respirando de boa agora? Coisa boa Foi eu falar, meu outro Na adrenalina, na adrenalina eu não percebo Na adrenalina eu não percebo Entendeu, Paulinho, entendeu Tá, tô no amarelo aqui Tô no portal amarelo E eu peguei o céu Ah, molecote Ah, ah, aham Aham Ele entrou aqui, ó Calma, deixa eu fazer uma das aqui no jogo E na vida real também, aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vou fazer aqui, ó Aqui, ó Aham, aham Toma, 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 toma Oh, eu, eu, eu Pô, meu parceiro Cara Tomara que eu matters Não, 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 não Olha o que eu tenho aqui É, fica uma libella, ó Ah, tu pegou uma libella La, coloca esse negócio aí Ainda nem vai ter graça Coloca aqui, ó Coloca aqui, ó Tururururururururururururu Ai, que coisa Acabei com ele Ganhei aqui Um ponto ponytail Ah, molecote Vai, Paulinho Nice jogo, hein Nice jogo, hein Pera aí Deixa comigo aqui Que eu vou pegar um bom também Foi um trabalho complicado Não vou negar pra você, Paulinho Realmente Peguei Você pegou um ganso Que isso, velho Peguei um patola Pegou o flamingo Posso colocar ele? Pode, pode, pode sim Consegui Ah, não, velho Eu consegui uma arma muito perigosa aqui Tá 1 a 1 Nossa, foi tão Olha, cara Que sorte, velho Tá, o meu também foi sorte também Então tá certo Pelo menos foi 1 a 1 aqui, tá ligado? Tá boa aqui o negócio aqui, meu parceiro Vai, vamos aqui agora Pro próximo de cara O meu é o azul escuro Seu é qual Ah, tinha dois azuis, velho Eu nem percebi Tinha, tinha Tinha um azul claro e um escuro aqui Tudo bem, tudo bem Vai lá, velho Vermelho É laranja Quase, quase Laranja é quase vermelho Realmente É cor de broba É, é verdade Tá, Paulinho Deixa eu entrar aqui nesse portal O portal azul Vamos ver o que tem no portal azul, meu parceiro O DCP Não, velho Não, não, velho O que você pegou? Ai, Deus do céu 0,01, Paulinho Já desiste Eu já vou ser sincero Se fosse você, eu já desistia Cara, vamos um pouquinho pra cá Vamos um pouquinho pra cá Talvez pode destruir tudo aqui Você vai tentar? Calma, eu vou tentar Antes disso aqui, Paulinho Vem cá, só pegar o último aqui de cara Porque se não Pera aí, deixa eu abrir o meu ali Besta É verdade, verdade, verdade Vamos lá O cara ficou tão desapontado com ele Que ele já Vamos pegar o outro aqui Eu tô triste Oh, você também é forte o senhor, hein, parceiro? 280 aqui o senhor Quer banir os dois já? Nem precisa colocar os dois pra lutar Porque, pelo amor de Deus Parceiro Aí a gente vai ter que lutar Olha, a gente tem que tentar, tá ligado? Pode desistir assim também Eu acho que eu tenho uma solução Qual? E se a gente colocar os dois pra batalhar E o que perder ganha o ponto? Mas tem como os outros batalhar? Aham Vamos fazer então? Vamos Vamos pegar essa última aqui, ó Só porque vai que por acaso ele explode esse lugar aqui Então, ó Meu vermelho Você pegou o vermelho E eu peguei o verdão Tá bom, meu vermelho Vamos pra cá então, parceiro Let's say go pra cá então Vai, cara, vamos fazer os dois batalhar então Vai colocar isso mesmo? Vai, pode ser, pode ser Vem cá, vem cá, vem cá O que perder ganhou, então Não, o que ganhar? Ah, ganhou, que isso Tá louco? Não, não Ganhar, ganhou Ganhar, ganhar Não, peraí, peraí O que é o outro pilantra? Ganhar ou ganhou? Lógico que não Peraí, ó Aqui no jogo a gente não tem que vencer o SCP pra ganhar? Eu vou vencer o... Por exemplo, se o meu perder, eu venci o mestre Não, não, não faz sentido nenhum, não Não faz sentido nenhum Pra mim faz, pra mim faz Não faz nenhum sentido, não Não, ele não vai morrer, ele não vai morrer O meu é imortífero Calma, calma, calma Coloquei Ih, tá Você perdeu já É, de cara já É, eu perdi também pra ele Você perdeu pro... Caraca Velho, o meu é imortífero mesmo, Paulinho? Peraí, deixa eu ver É, mano, o teu é um guardião, ele é tipo um anjo, tá ligado? O 0... É, o 0... 0... 0... 1, acho Tá ligado, ele é... Olha o nome dele, ele não é o 007, ele é o 001 Ele vem antes, tá ligado Cara, peraí um segundo, Paulinho Eu tenho uma arma aqui que pode acabar com ele, meu parceiro Se isso não acabar com ele, eu não sei o que acaba, Paulinho Paulinho, sai de perto 1, 2, 3 e... Lança míssil Pou! Meu Deus, é, você só afundou ele Ah, meu Deus Vou colocar o meu, vou colocar o meu Vai, Paulinho, vai Pode ir, pode ir, pode ir Coloca o teu aí, meu parceiro Meu Deus do céu Que... Oxê! O teu Enderman, que isso? Meu bicho só fugiu só, Paulinho Paulinho é complicado, ele Paulinho, rapaz De céu, Paulinho... Oh, ganhei, hein O meu sumiu, o meu arregou pra mim Não, você perdeu pra você É, ele fugiu mesmo Não, não, você não ganha não, Paulinho Peraí, não é assim que eu falo isso não Tem que matar ele, meu parceiro Ó, tô tirando o meu aqui, ó Cara, eu consigo nem acertar o meu, velho É, talvez temos um problema aqui Cara, eu tenho nem como acertar o meu, velho Isso não tá justo, isso aqui Eu achei injusto, isso aqui Eu não consigo nem acertar o meu, o que é isso? Você pegou o mais forte dentro, não tem como É, o meu não tem nem como Só ser morto, só Deixa ele ali na paz, tá ligado? Ele tá de boa ali, tá ligado? Vamos deixar ele ali na boa, Paulinho Dá TP aqui, meu parceiro Cara, vamos... Tudo bem, tudo bem Ó Eu tô... Vamos considerar empate até agora? Até agora? Vamos considerar empate? Não, empate, empate, vai Vai, vai Agora vamos... Eu não consegui nem ver o meu, mano Vamos agora É, ele aqui, ele tá... Acho que é por causa do sol, Paulinho Ele não gosta do sol, né? Ó, vai ter aqui no meu vermelho aqui, meu parceiro É, vampiro, né? Ele tá achando o vampiro Pô, algo me disse que ele não era o vampiro, não, Paulinho Mas tudo bem Tá, vai Ó, deixa eu ver o seguinte aqui, ó Deixa eu pegar o meu aqui O meu... É o 070... É o... É o 173, na verdade 173 Ah... Banido Banido Você foi banido Ferrou, cara Nossa, é porque... Pra derrotar ele precisa de uma picareta de diamante Não precisa, se eu não me engano É, não sei se aqui no mod funciona assim Vai, vai Normalmente é Vai, Paulinho Tá, posso ir aqui? Aham, pode no seu Vamos dar uma olhada Verdão da massa O do... Ah, de catar, velho O Paulinho deu sorte, velho Ele é forte, ele é forte pra caramba Não, velho O meu não tem nem como destruir só se for com picareta Vai, vou... Não, mas o meu acho que ele é quase imortal aqui nesse mod Vai, eu vou colocar o meu aqui agora Eita nois Ai, meu Deus do céu Olha pra cara dele Tô olhando, tô olhando, tô olhando aqui Olha aqui a nossa cara, que eu olho pra sua cara aqui, meu parceiro Olha, ele me ajuda aqui, Paulinho Me ajuda aqui, Paulinho Me ajuda aqui, Paulinho Eu te ajudava, eu te ajudava, eu te ajudava Minha arma acabou a bala Oxi Mas o que que... Ah, é porque esse modo dele aqui, ele é evoluído, Nitrão Mas ele apagou, ele... Mas como é que ele apagou agora? Ele apagou o que agora? Ele apagou o... Tá vendo que ali embaixo tem um negocinho? Ele vai atacar de novo Não, eu entendi, mas... Como é que ele apagou? Ele apagou o quê? Ele apagou... Que isso, velho? Ele tentou me atacar aqui agora, velho Ele dá tipo um blackout, tá ligado? Eu tô tirando ele com uma sniper Nitro, tem um outro... Tem um outro bicho ali por dele É, eu vi uma sombra realmente, mas que... Que isso? Cara, ele não... Será que é o meu SCP que eu coloquei aqui na hora? Caraca Ele não tá me atacando mais, velho Que legal, eu gostei disso aqui, eu gostei disso aqui Cara, ele quer atacar a gente de qualquer jeito, né, velho? Ele tá tentando atacar a gente daqui da... Do... Ele apaga a luz Ali, 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 ele vai apagar a luz de novo Calma, 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 tira, Paulinho Mete bala, mete bala Ai, ele não consegue matar nós agora, velho Por que será que ele não consegue matar a gente agora? Olha pra trás Não, não, porque ele não é pra trás, tá doido? Desafio, desafio, hardcore Que desafio que é hardcore aqui, Paulinho? Ô, de catar Que desafio hardcore aqui? Não quero saber o que é hardcore, não É, ele já tá atacando a gente Pô, olhando pra ele E o que a gente vai fazer? É, ele já tá atacando a gente, né, velho Ai Filho da mãe, cara A diferença é que ele mata nós dois agora Cara, olha aqui, olha aqui Cara, eu tô tirando a cabeça Ah, Paulinho Eu acho que eu tô conseguindo, cara Ele tá rachando, você viu? Ele rachou agora Eu não acredito, meu parceirão Será, Paulinho? Tô tentando te ajudar, tô tentando te ajudar Vai, vai Vai bater nele, vai bater nele Eita, não foi uma ideia isso que eu fiz, não, velho É, você me matou É, é, é Eu fiz muita coisa, na verdade, agora, velho Calma aí, calma aí, ó Pou Não deu muito certo, não, velho Calma aí, calma aí De novo Calma aí, ai Eu quero explodir, eu quero explodir É, você ensinou ele a voar, ó Isso aí é uma novidade Isso aqui, eu não sabia que está tofava, não, parceirão Tô tentando te tirar nele aqui, ó Ó, 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 ó Calma aí Pou Só mais um, pra você ser bobo Beleza É, é, tem um problema aqui, Paulinho Acabou agora a minha bala de verdade, meu parceiro A minha também Tá, minha peraí, tinha uma mais bala aqui Eu tenho essa aqui, ó Cara Mas eu tenho que guardar pro meu Eu tenho que guardar pro meu Você tem uma espada, tem uma espada com você Ah, peraí, eu tenho mais bala aqui Cara Paulinho Eu tenho essa espada aqui, ó Vou detonar ele aqui, vou detonar ele aqui agora, parceiro Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Toma aqui Tira Que isso? Tira Eu não sei, o poder que eu tenho aqui Tira nele aqui Toma Não, isso é uma mina Ai Ai, ai, é verdade Eu vou colocar o seu então, vai, Paulinho Eu vou tentar Posso colocar? Pode, pode, pode Ah, mas eu tô com pouca vida Me mata aqui Eu tô com... É, eu vou me matar aqui sozinho, calma Vai, vai lá, vai lá, vai lá Tá, é... Ok, ok Temos um problema aqui, meu parceiro Eu não tenho a espada aqui pra derrotar ele, meu parceiro Vou colocar ele aqui do lado Vou colocar ele aqui do lado pra você ver Coloca do lado aqui Vou colocar o lado da onde? 1, 2, 3 e... De ali Tô vendo, tô vendo Oxe Ai, ele tá invisível Por que ele tá invisível? Cara Isso aí, velho Olha, você matou Matei Paulinho, me empresta a sua espada aqui, Paulinho Me empresta a sua espada aqui, Abidinho Me empresta a sua espada aqui, meu parceiro Que eu vou acabar com ele aqui de algum jeito, meu parceiro Vem cá, me dá aqui Me dá aqui, meu parceiro Vem cá Eu vou me matar na peixeira, meu parceiro Toma, toma Toma, filhão Ele me matou agora do nada Tá bom, então Ah, beleza, Paulinho Já não basta CP aqui Agora você Ele queria te matar, Paulinho agora, hein? Cara, ele tá aparecendo aqui Ele tá rachando Foi, meu parceiro Que picareta o quê? Ai, picareta de diamante Picareta nada, meu parceiro Porque quando você tem aqui o nitrão O nitrão do O profissional da espada aqui Da faca Aqui, ó Aqui, ó A minha técnica de faca aqui, ó Parceiro Essa aqui é a minha técnica, meu parceiro Aprendi com o Kugifupanda Essa técnica aqui, ó Aqui, ó Você viu? Maluco, rapaz Realmente, quando o nitro está com essa Com essa faquinha E esse modo de batalha Realmente não dá pra ninguém Meu parceiro Rapaz do céu Esse aqui nem o EZ01 derrota Eu desse jeito aqui, meu parceiro Nem o EZ01 derrota Eu com essa faca aqui, ó Também acho Parcerão Seguinte, olha só Comenta aí nos comentários Deixa eu ver, vamos pensar 096 Se você assistiu até agora o vídeo Meu parceiro, ok? Que eu vou dar um coraçãozinho pra você E se você quer mais vídeos Desse aqui de SCP E de portais aqui no canal Deixa aí o seu Beijo, um like Ok, meu parceiro Se inscreve no canal Que é muito importante Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, meu pessoal Tchau